A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ela é tão bem Ela é tão bem Ela é bem É, vai fazer isso Certo aí, ok? 1, 1 1... 1, 1... 2... Mas não Não, não Ainda vais buscar o outro lado. Ainda vai 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 buscar o outro lado. O outro lado. O outro lado. O outro. 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 Vamos lá. 8, 6 Oh, não, 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 não 10, 6 Ah, não, não 10, 7 Ah, ah, ah Oh, 7 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Non, não, não, não precisar de o famílio Ah 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 4-0 4-1 4-3 5-0 5-0 5-0 7-0 7-0 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 9-0 10-0 9-0 10-0 9-0 10-0 10-0 10-0 11-0 11-0 12-0 11-0 12-0 11-0 12-0 12-0 12-0 12-0 12-0 12-0 13-0 12-0 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 Sim, por favor, por favor. 10-10, sim! 11-10, serviço, perro! Ei, c'était déjà servi à moi, en fait. 11-10! C'est moi qui gagne, hein? Ben, c'est pas à 11 qu'il faut partir? Ouais, mais il faut 2, 3, 4! Oh là là, le stress de maman! Oh! Mais oui, mais tu me stresses, hein! 11-11! Ah! 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 C'est quoi, maintenant? Encore? Encore? Ah, c'est pas fini! Regarde! Ball de match! Oh, oui! Oh, la balle de matche! Oh, la balle de matche! 12-12! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Si je vais go, c'est fini! Yeah! Là, ça a l'air de 13-12! Ce n'est pas fini! Marse de matche pour mocherel, service Pedro! Super! Yeah! Wow! Yeah! Y a eu un caillou! Oh, oui, ouais, c'est ça! 14-12 pour Pedro! Tchau, tchau. 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 Meu chapao de rosto Eu te amo! Ok? Ok Atterrissi! Tem de lugar! Tem de lugar! Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? mas eu acho que você vai pra você O que é isso? 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 Vamos lá. Obrigado.